VAMOS FLAMENCO!!! Hey como vocês estão? Bem-vindos ao Mar de Nochas! Hoje vamos trazer a partida do Flamengo vs Fortaleza O Flamengo que tem o Bruno Henrique o Diego Alves para o jogo vai enfrentar a Fortaleza o gol começa como reserva mas tem o Pedro que outro grande atacante e com a explosividade do Michael tenho certeza que o Flamengo vai jogar muito bem Se vencer o Flamengo pode ser 14 pontos e segundo lugar na ausência das partidas da Sao Paulo e Atlético Mineiro Estamos muito felizes pois saímos de um grande resultado no dia anterior o Flamengo o Flamengo sem nada mais a dizer vamos com a reação ao partido e a mim não vai começar e volvemos a nosso idioma natal que é o Espanhol vamos Flamengo vamos Flamengo vamos Flamengo a ver a ver a ver ah ah Mira, uma mosca! Que classe que tem Everton Ribeiro! Que golaço que se acabou de marcar! Não só ele faz o sombrio, mas também ele define de cabeça! Vamos, Camilo! Se vem! Não pode ser! Penal é uma! Não passaram 10 minutos! Não passaram 10 minutos para ser penal! O peor é que o Maurício Isla Isla faz o penal! Um jogador de Flamengo Para mim é um bom jogador de Isla Mas... Que mala sorte! Vamos, Gabriel! Fortaleza acaba de empatar o partido Ojalá não remonte! Que bem que ele pegou! Que bem que ele pegou! Há! Fortaleza! Golo de glória e tradição Uh! Booster! Pesca e do bateu Uh! Booster! Cuidado lá, vamos Camengo! Uh! Um rascaeta bateu! Uh! Um rascaeta! Israel Vamos, Michael Que nervioso este partido Vamos, Gabigol Vamos, Flamengo Tenemos acá, Gabigol No Uy, ya Ya está Gabigol 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 O Besta A home 187, um delantero como Gabigol não te perdona e Flamengo se está levando os 3 pontos, que bestia que sofrido o partido contra a Fortaleza, não pensei que se ia sofrir tanto, pero Gabigol, Gabigol é outro nível, está em outro patamar, outro patamar. Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal. Este é o Super Sayajin. E bueno muchachos, acaba de terminar el partido, Gabigol salvó, o sea, Dios nos dio la victoria hoy, tremendo, Gabigol entró y vino con todo. E metió a Gabigol faltando muy poquito, y que bien colocado, que bien pateado de Gabigol. Como se sufrió hoy, pero Flamengo lo haga a rescatar los 3 pontos, está segundo, Nachabella. Segundo, Nachabella, de lo que estaba muy abajo, ahora ya está peleando los puestos de arriba contra Internacional, São Paulo, y también Atlético Mineiro. Tremendo partido, la verdad, yo lo sufrí mucho, el segundo tiempo fue, no fue tan bueno para Flamengo, creo yo, a mi punto de vista. Pero de ahí, lo que hay que contar, y hay que siempre agradecer, es que nos llevamos los 3 puntos, Gabigol hizo lo que necesitábamos, metió el gol de la victoria. Y yo me voy feliz, yo me voy feliz con un gol de Gabigol. El Flamengo, el Flamengo, el Flamengo, y de a poquito se va subiendo. Y bueno muchachos, si es que te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo. Dejaremos nuestras redes sociales, por alguna parte de la pantalla. También dejaremos nuestro Facebook y nuestro Instagram acá abajo, en la descripción del video para que vayas y nos sigas. También estaremos publicando ahí, los videos que vamos a subir a YouTube y todo, para que estén atentos, eh. Y sin nada más que decir, hasta una próxima reacción y ¡Viva el Flamengo! Una vez Flamengo, y un Gabigol está viendo ahí, a rascaeta a brillar, somos de Enrique, mucho bravo. ¡Vamos, Flamengo! ¡Vamos, Flamengo! Adiós, Popoy. Compartilha com a galera.